O foco do investidor sempre em alta é na geração de renda dos fundos imobiliários, ou seja, investir em fundos imobiliários que tem esse tipo, essa categorização como fundos imobiliários de renda. Por quê? Fundos imobiliários que compram imóveis e colocam esses imóveis para alugar. Para aí a gente ter uma renda mensal pingando na conta e conseguir dentro do método do investidor sempre em alta amplificar os ganhos a partir do investimento todo mês. A gente pegar esse dinheiro que vem dos fundos imobiliários e conseguir investir naquelas que são as oportunidades de investimento agora. Esse é o nosso objetivo.